Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso fechamento, o tradicional fechamento da nossa carteira no mês de abril. Todos os meses a gente traz aqui o fechamento. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, alguém que traz a carteira, mostra a jornada, e também a gente faz análise aqui de fundos lubiários, de ações, de criptomoedas, de fiagos, enfim, a gente traz muita coisa bacana no nosso canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você já peça para que você se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar demais se inscrever no nosso canal, deixando seu like, comente aí como está a sua jornada nos investimentos, se você já começou ou não começou, pretende começar, quanto você já tem de grana, quanto você está recebendo de renda passiva. Eu adoro conhecer a história da galera também que está na sua jornada, o que é fantástico, tá bom? Outro ponto aqui já importante, a gente frisar, galera que está acostumado com o nosso canal, a gente está agora no Investidor 10, então a gente vai mostrar mais a plataforma do Investidor 10. A gente gravava pelo NoInvest, mas o NoInvest fez a transição para o Nubank. Inclusive, eu não sou mais cliente do NoInvest, eu saí da corretora, fiz a transferência de custódia, mudei para o Banco Inter, tem duas semanas, três semanas, estou me adaptando ainda, enfim, gostava muito da forma, do layout no Invest, acho bem intuitivo, principalmente para quem está começando. Enfim, eu fui para o Nubank, ainda não decidi se vou continuar lá, fui para o Banco Inter, perdão, não decidi se vou continuar por lá, mas estou me adaptando, por enquanto está ok. Mas aí, naquele bololô ali, naquela troca ali, eu acabei fazendo o plano do Investidor 10, eu já estava namorando de fazer bastante tempo e estou no Investidor 10. Outro ponto, que esse mês de abril é o mês que a gente completa dois anos que a gente recebeu o nosso primeiro dividendo, a gente consegue ver isso, a gente começou a investir em março de 2023 e o nosso primeiro dividendo foi em abril de 2022, em 2022, perdão, que a gente começou o primeiro dividendo em abril no mês seguinte ali. Então, a gente vai fazer um comparativo, será que está realmente aumentando os dividendos? Como é que está? Como é que foi o meu primeiro mês? Como é que foi o mês de abril do ano passado? Tudo isso a gente vai trazer aqui. E também, eu estava um pouco ansioso, eu confesso, que eu acho natural também, né? Enfim, é natural. A gente está um pouquinho ansioso porque a gente ultrapassou aqui os R$40 mil em patrimônio, galera. A gente ultrapassou os R$40 mil. Eu achei que não ia dar para conseguir. A cachorra da minha mãe latina, perdão. Enfim, a gente... Mercado em queda. A gente não conseguiu fazer os aportes que a gente estava no planejamento em janeiro e fevereiro. Mas essa meta dos R$40 mil era para bater. A gente já tinha colocado lá no final do ano como a meta para a gente conseguir bater até junho. Então, a gente já conseguiu bater até o momento antecipar, né? Não sei que o mercado caia forte aí, mas a gente vai conseguir continuar fazendo os aportes e vamos em busca desse aumento de patrimônio e, obviamente, aumento de renda passiva. Mais um ponto aqui. Então, eu confesso que eu fiquei ansioso, assim, de falar, caramba, os R$40 mil. Por quê? Porque é importante. Não é no sentido do nosso ego. Ah, o patrimônio era só alimento o ego. Não é isso. Mas, cara, a gente quer construir patrimônio também. Então, a gente não tinha nada. A gente, há dois, três anos, eu era uma pessoa com dificuldade de lidar com o pouco que eu ganhava. Gastava mais, sempre com dívidas. Não conseguia sobrar dinheiro, enfim. Então, você, quando a gente começa a virar essa chave, né? Desde quando eu comecei realmente a mudar isso, a conhecer um pouco mais sobre educação financeira, sobre mentalidade, poupar, investir, tudo isso foi realmente ter sido transformador. E isso mostra aqui, por exemplo, dentro desse gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra bem isso, né? A nossa evolução. Então, a gente começou a nossa carteira devagarzinho ali. No mês seguinte, a gente já botou mais uma graninha. Eu tinha uma graninha lá no Nubank, né? Na caixinha. A gente teve um pouco mais de confiança. E depois daqui, então, foi mais aporte mesmo, tá? É aporte, rentabilidade, dividendos, reinvestir nos dividendos. Aqui foi mais no aporte mesmo, galera. Ali juntando, poupando e colocando mesmo, tá bom? Aqui não. Do terceiro mês, finalmente, a gente já tinha uma graninha. Eu tinha ali em torno de R$7 mil, R$8 mil ali. Juntei mais uma graninha. E aí, eu fui focando. Falei, opa, eu vou continuar nesse projeto mesmo. Então, é basicamente isso. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nos dividendos, né? Que a gente prometeu. Ah, deixa eu antes de mais nada aqui. Porque muita gente fala assim, Diego... Eu já recebi comentário de... Ah, então é o seguinte. Você recebeu tantos dividendos, mas você tem R$40 mil. Por quê? Tal, tal, tal. É o seguinte. Primeiro, galera. Se tratando aqui de renda passiva, a gente não tem só... Só dividendos, tá bom? A gente não recebe só renda passiva de dividendos. A gente recebe renda passiva também da renda fixa. E eu tenho dentro da minha estratégia, eu não abro mão, de ter ali 30%, 25%, 30%, enfim, nessa faixa em renda fixa. Então, eu tenho aqui 29% no Tesouro Direto. Tenho aqui um CDB também, 480, que é mais aqui para oportunidade. Então, caixa de oportunidade aí. Tá bom? Então, a gente recebe aqui também. Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, uma renda fixa aqui, 12 mil, né? Vamos botar aqui. Se você for botar um pouco menos aí, uma média de um pouco menos de 1% ao mês, né? Já que está atrelada ao CDI, a taxa Selic. Então, aí vai dar em torno aí, você bota aí mais R$108, R$110 por aí de renda passiva atrelado aos dividendos. Então, não é só dividendos que é renda passiva, não. Os juros também da renda fixa, ela também conta. Tá bom? Então, é só importante frisar isso e faz parte da minha estratégia de exposição para me deixar uma carteira mais equilibrada e também eu não estou no estômago de muita volatividade. Tá bom? Então, a gente tem aqui 20% em ações, 29% em Zouro Direto, 47% em FIIs. E aqui, criptomoedas 1%, cripto menos de 1%, CDB, enfim, 1.2. A nossa exposição em cripto aqui é a que está negativa. A gente vem comprando desde janeiro ali, comprando R$50, R$100, fazendo aporte. Aos pouquinhos, o nosso objetivo é de médio e longo prazo ter em torno de 1,5%, 2%, enfim, nossa carteira de volta em criptomoedas. Eu tinha minha carteira em cripto até setembro, agosto de 2003, mas aí eu acabei vendendo tudo. Ela estava com uma valorização de 90%. Ela até continuou, o mercado continuou esticando mais para cima, mas naquele cenário, eu estava nos R$32 mil o Bitcoin, falei, ah, vou vender isso aqui. Tinha valorizado muito, estava desbalanceando a minha estratégia de carteira, eu estava com quase 10% da minha carteira naquele momento, naquele cenário, em criptomoedas. Então, naquele momento, eu acabei vendendo tudo, acabei realizando todo o lucro. E aí, falei, pô, em janeiro eu volto a investir com a queda. Só que não teve queda, ele continuou subindo. Então, a reflexão é que eu poderia ter realizado um pouco e segurado. Mas foi uma decisão que eu já tinha, enfim, tomou, enfim, parte para outra. E aí, eu decidi que em janeiro eu ia voltar a investir em criptomoedas. E eu vou voltar. Só que aí o mercado estava em alta. Eu segurei um pouquinho. Em fevereiro, o mercado não demonstrou sinais de queda. Então, eu falei, cara, se eu ficar esperando também, não vou investir nunca. Então, enfim, a gente vai observando as oportunidades de investir aqui em Bitcoin e em Ethereum. Está vendo? Pode ver que eu tenho um pouquinho aqui, R$145 em Bitcoin e R$48 em Ethereum. Mas nos próximos vídeos, vocês vão ver que tende isso a aumentar. Inclusive, essa semana eu vou comprar mais um pouquinho de Bitcoin. Está bom? Então, vamos lá. As ações aqui eu tenho, são nove ações atualmente, R$8.400, 20%. Fundos obiliários, eu tenho 10 fundos obiliários, R$19.100, que dá aí 47%. Vamos agora lá nos dividendos. Dito isso, em relação, tirando essa dúvida da galera, às vezes, não entender a comparação dos dividendos com o valor do patrimônio, porque a gente não está só em renda variável, tem renda fixa, tem outras rendas passivas que a gente recebe. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, que é o mês de abril desse ano, o quanto a gente recebeu. Vamos pegar aqui o gráfico mensal e a gente vai ver que a gente recebeu aqui R$197,71 de dividendos. Muito próximo dos R$200, se tornou o nosso segundo maior mês de dividendos, só perdendo para dezembro, que ainda continua sendo o maior com R$212, mas já já vai perder, vai sendo desbancado. E vai entrar um assunto aqui das ações, como as ações conseguem potencializar também os dividendos. Eu não tenho uma carteira de ações focada em cada meia, eu vou montar uma carteira que em janeiro, fevereiro, março recebo dividendos todos os meses. Eu não montei dessa forma. Eu montei realmente ali em outro formato, então tem mês que não recebe nada, tem mês que recebe bastante, tem mês que recebe menos, enfim, tem essas oscilações. Até porque as ações também, uma hora ou outra, muitas ações mudam também o calendário, então eu não sigo essa estratégia de todos os meses. Acho legal quem tem, mas acabei não seguindo aqui, tá bom? Então, ele passou aqui, seu segundo mês. E eu vou mostrar aqui, nesse gráfico aqui, que ele é bem legal. Olha só o comparativo, galera. Primeiro eu vou aqui embaixo, vou mostrar aqui embaixo que aqui fica melhor, através do gráfico. No primeiro ano, que é o meu primeiro mês, lá em 2022, eu recebi 70 centavos. Cara, é fantástico. Na minha percepção, se eu olhar para trás, eu ver a minha jornada, eu falo, fantástico, irmão. Não recebia nada, cara, não tinha nada. Então, aqui, 70 centavos no primeiro mês, no primeiro abril do ano, da carteira. No mês de abril de 2023, nosso primeiro, completando um ano, dividendos, eu recebi 64,92. E olha só quanto eu já recebi, 197, enfim, mais que dobrou, de um ano para o outro, do ano passado para cá, e daqui, enfim, teve um crescimento também gigantesco. Se a gente for fazer aqui, no sentido aqui, só de ações, olha só que interessante. Se tratando de ações, a gente consegue observar, está vendo aqui, as oscilações, tem mês que a gente recebe bastante, enfim, maio, por exemplo, do ano passado, eu recebi 75 reais. Então, tem as oscilações aqui. Mas, o que eu quero mostrar? De ações, olha só que interessante. Eu recebi, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, só recebidos, para não ficar com recebidos e futuros, está bom? Aqui, até porque não está atualizado. Em abril do primeiro ano, eu recebi zero, recebi zero no primeiro ano, no segundo, eu recebi 3,11, e nesse ano, nesse mês de abril, enfim, eu recebi 48 reais e 37 centavos. Então, aqui também fica evidente, como as ações realmente potencializam ali, ela pode potencializar a renda passiva. Importante ali, que você identifique qual o seu perfil, enfim, se você tem mais ações na carteira, se você tem uma carteira mais volátil, então, você defina aí, uma porcentagem que você tem estômago palidar. As ações também tem potencial de valorização, bem mais do que fundos imobiliários. Então, para você que está montando a carteira, faz após ali, está construindo patrimônio, com pouco ali, então, é importante ter ações também, porque as ações podem potencializar, o patrimônio. As ações, elas potencializam aqui o meu patrimônio, que consequentemente também acaba virando renda passiva, acaba virando dividendos, enfim, tudo isso. Então, para você que está ali, está ali buscando seus primeiros mil reais, dez mil reais em patrimônio, reflita em ter ações na carteira, cara. Se você está focado só em fundos imobiliários, reflita em você ter ações também. E uma exposição em criptomoedas, cara, eu acho que faz sentido, mas eu não vou entrar no assunto de criptomoedas agora, ok? Se tratando aqui de ações, que é o ponto que a gente vai falar em relação a dezembro, que muito em breve vai perder o posto do melhor mês da minha carteira, olha quanto eu recebi no ano de 2023, no mês de dezembro, 87 reais. Olha só como que ações, ela dá um bump mesmo, dá aquela esticada, aquela paulada na renda passiva, tá bom? E aí você monta a estratégia que mais se adapte ao seu perfil. E aqui em fundos imobiliários, a gente consegue ver realmente a escadinha de dividendos, que o mês de abril deste ano foi o melhor mês de abril, foi o melhor mês em relação aos dividendos de fundos imobiliários. É literalmente uma escadinha. E a gente consegue ver aqui o nosso 70 centavos no primeiro ano, no segundo ano aqui eu recebi só de fundos imobiliários, 61 e 81, e nesse ano, nesse mês de abril desse ano, 149 reais e 33 centavos. Então isso é muito legal, né galera? Porque a gente realmente consegue projetar realmente, essa evolução. Isso é fantástico. Outro ponto também que a gente quer avaliar aqui, que é o seguinte, os dividendos no sentido de, por ano, olha só que fantástico. No primeiro ano eu recebi 302 reais de dividendos, no ano 2022 inteiro, de abril até dezembro. No segundo ano, 2023 inteiro, eu recebi 1.352. E nesse ano de 2024, eu recebi 648 reais. Nós estamos ainda em abril, vai começar maio agora, então tem maio, junho, julho, agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim, tem muitos meses e a gente aí já está aí com mais da metade, praticamente na metade do ano passado de dividendos de renda passiva. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente já tem aqui também alguns dividendos já programados para esse mês de maio aqui. Eu tenho aqui, utilizo também o dividendos.me, que é um aplicativo e também você tem um site, é bem legal também, eu pago 2,80 para fazer a conexão, você já tem alguns dividendos programados. Caixa de Seguridade, por exemplo, já vai me pagar 33,58. Se eu não estou enganado, eu acho que também é a CEMIG, enfim, tem outros dividendos para aparecer também. E alguns fundos imobiliários aí que já anunciaram aqui também, que já está atualizado aqui na minha carteira. Beleza, pessoal? Já está atualizado aí, tá bom? Vamos lá. Basicamente é isso, tem mais algum detalhe, alguma coisa para dizer? Não. Enfim, no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais da minha carteira a fundo, quais ações que eu tenho, meus fundos imobiliários, enfim, o que a gente tem aí. Eu vou mostrar para vocês aqui para finalizar o que eu recebi de dividendos, quais são os, enfim, do que e de onde veio o dinheiro dos dividendos desse mês de abril. Eu estou aqui, eu só demoro aqui para conseguir, aqui, beleza. Estou aqui no Status Invest, está no site do Status Invest, eu também tenho aqui minha carteira conectada. Não está muito atualizada aqui, ela está bem desatualizada em algumas coisas, porque eu tenho utilizado mais o Investidor 10. Mas aqui a gente tem um balanço aqui. Aqui, pessoal, vocês desconsideram aqui, esse Mori 11 aqui, tá bom? o Mori 11, eu vou até desconsiderar aqui, ele não está, tá bom? Ele está aqui como R$78,00, porque ele virou o RVBI, mas esse valor não veio para mim, ele veio os dividendos do RVBI, que não está inserido aqui, mas se não me engano foi R$9,00 ou R$10,00 por aí, ele não está inserido, não veio essa bonificação ali, enfim, esse valor para mim, não caiu, não veio, ele veio, acho que ele veio dentro das próprias cotas lá. Então a gente recebeu aí R$21,84 do XPML11, que é um fundo de shopping, CPTS11, R$19,43, BetaLG, R$18,24, KNRI R$18,00, HGLG me pagou R$17,60, MAU11 me pagou R$17,48, KNCR11 me pagou R$17,10, e o Tegar11 me pagou R$10,64, foram os dividendos dos fundos no mês de abril. Ações, a Clepe Weber me pagou R$33,46, pô, muito legal aí, a Clepe Weber me pagou aí, Vivo me pagou R$3,91, e o Banco do Bradesco não está lá na minha carteira, esse R$1,00 aí do Banco Bradesco, beleza pessoal? Então basicamente é isso, é um mês aí, é um mês que realmente fiquei muito feliz, foi bem legal, a gente conseguiu passar dos R$40,000, completamos dois anos nessa jornada, que é uma jornada que é difícil, tem muitos desafios, a gente conseguiu fazer os aportes, a gente ali manter realmente focado ali nesse processo, não é fácil, não é mesmo, e é por isso que a gente traz a nossa carteira aqui justamente para talvez de alguma forma te incentivar também, servir talvez de inspiração e me inspirar também na história de vocês também, beleza? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo aí, quem ficou até o final, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever aí, valeu pessoal, vamos junto nessa jornada em busca da liberdade financeira, valeu, tamo junto!